MÚSICA Salve galerinha da The Last Games, mais uma vez eu, Jorge, na área, meu parceiro Augusto. Fala rapaziada Augusto aqui da The Last Games, galera, pressão essa semana, hein? Dá licença, dá licença, hoje eu vou fazer os usados, galera. Quero ver. Vou fazer só pressaço, porque essa semana vai ser a promoção pra quem vai fazer no Pix, hein, galera? Tá? Pra quem vai comprar a vista, hein? Semana passada foi sem juros. Essa semana eu vou fazer pra quem vai comprar no Pix, ó. Vamos começar aqui, galera. Xbox OneFest, rapaziada. 899 reais pra quem vai comprar no Pix, hein, galera? Quer comprar no cartão de crédito? A gente faz no cartão também, galera. Só que no cartão de crédito, muda um pouquinho o valor que tem o juros na maquininha, tá? Mas a gente faz em até 18 vezes. De 1 a 18, né? De 1 a 18 vezes. Então vamos lá. Vamos lá. Agora o pai vai fazer. Pressão agora, galera. Pressão agora no Xbox OneS, hein, rapaziada? De 500 gigas, 1099 reais. E o de 1TB, rapaziada, 1199 reais, hein, galera? Então corre pra The Last Games. Pressaça semana, hein? Xbox OneX, o top. 4K, rapaziada. 1.399 reais, hein, rapaziada? Não, vou fazer melhor. Rapaziada, pra quem vem do canal, 1.299 reais o Xbox OneX, hein, rapaziada? Então corre, hein? Lembrando que a gente tem um Scorpion aqui. Esse aqui tá novo, rapaziada. Esse daqui, 1.699 reais, hein? Então corre, hein? Pressaça, hein? Então, vamos mudar agora, rapaziada. Vamos pro PlayStation, tá? Então vamos lá. PlayStation 3, rapaziada. Cheio de jogo, tá, galera? Com controle, 699 reais, hein, rapaziada? Pressaça, hein? PlayStation 3. Muito jogo na memória, galera. Muito, tá bom? Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp aí, tá, galera? Que a gente explica melhor. Fechou? PlayStation 4 FET, rapaziada. PlayStation 4 agora é a hora, hein? Pressão. 1.299 reais, hein? PlayStation 4 FET. PlayStation 4 Slim, galera. Essa semana, de 500 GB, galera. Tem o preto e tem o branco. Pera, não. O branco é de 1 tera, galera. Só o de 500 mesmo. Preto, rapaziada. Pra quem é do canal, 1.449 reais, hein, galera? PlayStation 4 de 500 GB, hein, galera? O modelo Slim. E o de 1 tera, agora sim. Tem o branco e tem o preto, tá, galera? Aqui vai dar uma confundida. Mas vamos lá. PlayStation 4 Slim de 1 tera. 1.549 reais, rapaziada. Fechou? 1.549 reais. Modelos Slim de 1 tera, hein, rapaziada? E agora, pra fechar aqui, ó. Tem o Pro. Eu coloquei só do Spider-Man aqui, galera. Tá? Mas a gente tem o Pro normal e eu tenho o do Spider-Man. Então, pra quem vier primeiro e quiser do Spider-Man, 1.999 reais, hein, rapaziada? O Pro do Spider-Man é o preto, né? Então, o que que você vai chegar melhor? Pegar o vermelhão do Spider-Man, controle vermelho. Corre, hein, galera? Que isso daqui é peça única. Só tem essa peça, hein, rapaziada? E detalhe, é só pra quem é do canal. Pra quem vir em outro lugar, nem tem esse videogame. Então, corre, hein, chama a gente. Já reserva seu videogame. Fala, ó. Eu quero o Pro do Spider-Man. Já reserva, que só tem essa peça, hein, rapaziada? Lembrando, esse valor... E lembrando que os preços é no Pix, tem que ser printado, né? Isso. Manda o print lá, ó. Quero tal. E com o print, hein, rapaziada? Fechou? Beleza? Vamos lá. Vamos finalizar agora os usadinhos aqui. Nintendo Switch, galera, ó. Ah, não, ó, ó, ó. Quase que eu esqueci, hein, Doutro. Eu pensei que eu sei qual que é usado, bebê. Eu pensei que eu sei que eu sei qual que é usado, bebê. Galerinha, vamos lá. Usadinho, rapaziada. R$3.299, hein? Modelo 1214A, tá, rapaziada? Seminor vai estar zero. Zero isso aqui, hein, rapaziada? 1214A, controle, cabo completo, hein, galera? Então corre, só tem essa peça, hein? Pecinha única, hein? Não, depois. Vamos lá. E agora sim. Nintendo Switch, rapaziada. Seminor, ó. Seminor, galera, tem com e sem jogo. Vamos lá. Sem jogo. R$1.499,00, modelo V2, seminovo. E com joguinhos, R$2.199, hein, rapaziada? Cheio de jogo. Lotadão de jogo com um monte de coisa. Fechou, rapaziada? Tá? Se tiver dúvida, chama a gente no WhatsApp aí, que a gente explica melhor os joguinhos. Fechou? Tá bom? Agora é só a ver, Jorjeta. Vai lá, fala os usados. Quebra o pai agora. Eu tô de super preço, tô de calé hoje. Vamos começar com os nossos novos. Xbox Series S. Eu quero ver ganhar do pai agora. Ah, não, é um preço justo, com garantia. R$1.890,00, novo esse aparelho. Lembrando que ele tá ficando em falta. Ele tá ficando em falta no mercado, conforme eu já falo nos vídeos atrás, eles vão parar a fabricação, até eles lançarem o Juntero, que é o preto, que já logo mais tá chegando. Partindo do Series S, novo, nós vamos pra Series X. Series X é 3.800... Não, 3.790. E aí, galerinha, vamos agora pro Series X. Essa semana, as quatro primeiras pessoas que vierem, 3.850. E vai ganhar de brinde o Diablo que veio no jogo e mais o FIFA 23. Tem quatro unidades e tá tudo procurando o dono. Então pode ser de vocês, vem. Agora vamos passar. Essa daí foi top, hein? Vamos partir agora pro... 1.350 com o FIFA 23. PlayStation 5. Ó, hein, galera? PlayStation 5 tem a versão digital, a versão disco e a versão do disco com God of War. A minha versão digital, 3.390, com a nacional, com 12 meses de garantia do fabricante. A minha versão de disco, 3.590. E a minha versão de disco com God of War, 3.690. Vai ganhar o God of War. E lembrando que também temos os acessórios, o headset oficial. Temos... É, né? Semana passada, galera, nós deu o HyperX de brinde, hein? Isso. Essa semana não tá indo de brinde, mas pra quem quer comprar o HyperX e não comprou videogame semanas passadas atrás aí, ó, tem o que é o HyperX, rapaziada, ó. 199 reais, tá? PlayStation, tem do Xbox ali no canto, ali, ó. Mostra ali, câmera, olha lá. Tem do Xbox também e tem o do Switch, né? Eu acho que é do Switch esses vermelhinhos aqui. Mas tem uns top aí, galera. 199 reais, tá? Fechou? Foi uns oito HyperX tudo embora de brinde, né? Foi, mano. E o HyperX é um fone muito top, hein? Ah, lembrei aqui, ó. Já tava esquecendo. Eu tenho aqui, ó. Ó, ó, ó. Dricolino. Mostra esse daqui pra nós aqui, ó. Rapaziada, Wii U, galera. Tá esperando vocês aí. Esqueci de falar, hein, rapaziada. Wii U. Vou fazer pressão essa semana. 999 reais, hein? Entendo o Wii U. Não, eu entendo aqui. Eu quero ver o que é o preço. Voucher. God of War. 149 reais. E esse aqui, Playstation 4, Playstation 5. Esse bichão bonitão aqui, 199 reais, ó. Só raspar, jogar e ser feliz e terminar. Final do ano, eu chego o terceiro, hein? Então, galerinha, lembrando que vai ter um site. Eu vou sentar no www, comprar lá. O frete tá grátis. Tem um parcelamento lá. O site aí, hein? Na descrição, aí, galera. O parcelamento. Os valores de lá é um pouquinho diferenciado do balcão devido aos encargos de lá. Mas, mesmo assim, tá um preço bacana. E, como eu não posso esquecer de falar também, eu tenho o PS4 novo, versão Ragnarok, 2.290. Também temos o PS4 Slim de 1TB novo por 2.190. E agora, com vocês, Augustão. Opa, papai, voltando aqui, rapaziada. Pressão essa semana. Corre pra The Last Games. Endereço, Rua Santa Efigênia, número 198. Loja 9A, hein, galera? Lembrando que nós mudamos de endereço, hein? Tá? Então, corre pra Santa. Ah, não quero pra Santa Efigênia. Legal. Chama a gente aí no WhatsApp. A gente tem Motobom, entrega pra vocês, tá, galera? Em qualquer lugar, na verdade, da cidade, né? Porque não dá pra ir em outro estado, senão... Se quiser, aí até vai, né? Mas é mais longe, né? Tá? Então, pra quem é de outro estado. Galera, tem o site da The Last, hein, mano? Pode comprar. Site da gente, tá? Com entrega grátis pra todo o Brasil, tá? Lembrando, com super preço, hein, rapaziada? Ó, e eu vou fazer essa semana, sabe o quê? Essa semana, pra quem é inscrito do canal e comprar pelo site, eu vou mandar o HyperX de brinde, hein? Então, pra quem comprar pelo site... Só pelo site, hein? Pra quem comprar pelo site da The Last, vai levar o HyperX de brinde, hein? Vai ser top, né? Porque vai compensar essa diferença entre os encargos. Isso, porque no site é um pouquinho mais caro, porque tem site de encargos, tem nota fiscal, tem uns negocinho, tem mais as taxas de manutenção do site. Então, o game não acaba ficando nessas promoções. Mas já pra compensar, a gente manda o frete grátis pra todo o Brasil e mais o HyperX, hein, galera? Então, aproveita, hein? Essa semana... Tchau! Essa semana é prestaço! Viu? E aí, mano? Então, agora você ganhou, você ganhou. Ah, mas você mandou o Série X com o FIFA 23? Então, qual é, galera? O FIFA 23 é do Série X, hein? Então, vamos lá, galerinha. Mais uma semana. Obrigado. Até semana que vem. Obrigado uma vez, porque chegou até o final. Vem fazer o Eleste Games, hein, galera? Não esquece daquele like, aquela compartilhada, aquele comentário. E é isso aí. Valeu. O Jorge tá perdendo vergonha. Quem sabe daqui a uns 4, 5 vídeos ele perde. Entendeu? Falou, rapaziada. Vem aí, fazer o Eleste, galera.